Se mais há mais doce Me deres gozar Se dor há mais forte sofrer Oh, seja o que for Tu me fazes saber Que feliz com Jesus sempre sou Embora me assalse Tu é o satanás E ataque com viz Tentações Oh, certo eu estou Apesar de aflições Que feliz eu serei com Jesus Sou feliz com Jesus Sou feliz com Jesus Meu Senhor Sou feliz Sou feliz Em breve virá Me levará Ao céu onde vou Para sempre louvar Com repito Com repito Na luz Do Senhor Sou feliz Sou feliz Com Jesus Sou feliz Com Jesus Meu Senhor Sou feliz Sou feliz Com Jesus Meu Senhor Sou feliz Sou feliz Com Jesus Meu Senhor Sou feliz Sou feliz Com Jesus Sou feliz Com Jesus Com Jesus Sou feliz Que feliz Com Jesus Sou feliz Com Jesus Sou feliz